Música Instituto Dom Boaventura e a dificuldade com a nova carta licença operacional Música Instituto Dom Boaventura Betano Município Manufahi, Hari e Retinan Rionrua Sanulure Senhitu O Faculdade Ratma Canesan, Faculdade Economia e Gestão, Técnico Civil, Agricultura no Saúde Pública Durante a Faculdade Rua Canesan, Economia e Gestão no Técnico Civil, retanona a acreditação Música Faculdade de Agricultura no Saúde Pública, se dá o que retan licença operacional Se o Ministério do Ensino Superior, também se dá o que preenche requisitos A tua preenche requisitos será, né? Fundação Dom Boaventura Mós, Hari e Una Biblioteca no Laboratório Ba Faculdade Ruanian Relacionou a situação, né? Reitoria Instituto Dom Boaventura, Citéria da Costa Rússubá Fundação Dom Boaventura, atubuca a solução ba Faculdade Ruanian Eu sou o ensino superior, né? Má que saia, né? São barreiras da Miami Atu halau a minha processo de aprendizagem, mas botu tudo láudia Sim, com a baida, né? Com a ba licença, né? A Caracatete, que tá, né? Fundação minha responsabilidade para atuharé Tamba, durante, né? A Fundação Mós saiu no despacho Ba equipa ainda para atuharé Haré cona ba licença, né? Sim, aula suficiente, docente mó suficiente E tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter E ter que ter que ter que ter que ter E ter que ter que ter que ter que ter E ter que ter que ter que ter que ter E ter que ter que ter o serviço remoto Ruan Amado Presidente da Fundação Mós reforça E o BTL se vai ter que ter Há também Há também preocupação reitoria Instituto Dom Boaventura Presidente da Fundação Instituto Boaventura Vidal de Jesus Hateten Fundação Seharé Preocupação, né? Roribuca Solução Agora, a agricultura, a saúde, mas se dá Tô, ela agora se dá uma licença operacional Ressão, Ruma, Ulu, que se ramai, né? A gente tem preparação, laboratório Quando a faculdade, a rua, se dá o máximo, né? Mas, se a gente, a gente prepara o outro, né? O DG, para o Ministério do Ensino Superior Bele, foi a licença operacional O DG, para o Ministério do Ensino Superior A educação e técnico, né? A gente tem que ter o primeiro, a fundação Segundo, a estrutura, a reitoria Tercero, estudantes E quarto, a gente tem que ter Laboratório, né? A faculdade, né? A gente tem que ter a licença operacional A faculdade, né? A gente tem que ter a licença operacional A gente tem que ter a licença operacional Vidal de Jesus Ria Cleman, mas informa Escola Instituto Boaventura, né? Se produce estudante O nível licenciatura Laos Baia Diploma 3 Total docente Ihe Instituto Don Boaventura Betano Município Manufahi Hamutuk Walunulu Resin 5 No estudante Hamutuk Atosrua Resin Equipe Cobertura GMN